conversa com ela. Agora, será que a esposa dele é Camila, né? Que a Camila tá faturando esse dinheiro todo que estão dizendo que ela tá faturando? E será que ela sabe que tudo bem, ela tá faturando, mas ainda tá casada com ele, vai ter que meiar essa grana? Então, o doutor Francisco vai explicar melhor pra gente aqui, só que em relação a Camila, sim, ela já fez, eu contei nas redes sociais dela, já foram três publicidades, ela tá com quase 3 milhões ali de seguidores, né? Bastante, né? Bastante seguidores, e foi, é, e segundo o colunista Léo Dias, ele presumiu ali que o ganho dela por cada publicidade seja em torno de 100 mil reais. Nossa senhora! E o mais irônico, e o mais irônico é que os patrocinadores do reality, eles estão se juntando, estão anunciando com ela. Gente, que maravilhoso! Ela arrasou! Olha, o chifre aqui vem pro bem. Mas será, será que eles não combinaram também isso? Ai, Cátia, boa! Porque, você sabe aquela história que tá saindo dele? Ele foi no programa do Porchat, que história é essa? Porchat, e contou a história dele como anônimo, que a mulher achava, mais ou menos, não vou lembrar direito, que a mulher dele, a Camila, achava que ele traía ela, você lembra? Sim, ele teve no Porchat, no programa como anônimo, e ele falou sobre esse caso, né? De ela suspeitar que tivesse traído, ou seja, né? Esse tempo de relacionamento já houve em alguns desentendimentos. E aí, a Web também começou a apontar que talvez fosse uma forma ali de, caso ele não garantisse o prêmio ali dentro do programa, né? Do reality, ela garantiria esse valor aqui fora. E, pelos meus cálculos, se o Buda, mesmo que ele seja eliminado, ela ainda vai continuar faturando e, provavelmente, ela vai conseguir faturar esse 1 milhão e meio. Gente! Olha, se eles articularam isso, pelo amor de Deus, são bons, hein? Eles merecem ganhar a dupla, porque são bons jogadores. Pelo amor de Deus. Agora, doutor Francisco, quer dizer, se de fato eles se separarem, esse dinheiro que a Camila ganhou vai ter que meiar com o Buda, não vai? Vai ter que meiar. Aliás, se eles combinaram isso, ele paga. Eles passam a ser, eles passam a ser o melhor jogador da casa, né? Nossa, passam o peso! Uma estratégia impressionante. Agora, eu tenho visto que isso causa uma certa confusão, mas é bom que eu vejo que todo mundo tem dito a mesma coisa, os advogados têm dito a mesma coisa. Traição não tem nada a ver com o regime de casamento. Não que, no caso, tenha havido a traição, ainda está no flerte, mas, assim, não tem a ver. Então, assim, o regime de casamento é, se é comunhão parcial ou comunhão total, tudo que se ganha durante o casamento vai ser partilhado. Então, o que ela estiver ganhando vai ser partilhado. Inclusive, se ela monetizar pelos milhões de seguidores que ela está ganhando, metade é dele. Não metade dos seguidores, metade é do dinheiro. Dá grana quem entrar com esse seguidor.